Estamos de volta com o Tarou Bar Rural, um recado para você anotar o telefone que está no seu vídeo agora e para você entrar em contato com a equipe da Ilumisol e fazer a instalação de placas fotovoltaicas aí na sua propriedade rural, 45999580603. Porque através desse telefone, você vai falar com a equipe que vai atender você e a Ilumisol está confirmada para o show rural digital, que acontece entre os dias 22 a 26 de março pelas plataformas online do show rural. E olha que bacana, a pessoa que ligar para a Ilumisol ou mandar um WhatsApp que está aí no seu vídeo poderá adquirir o sistema fotovoltaico em até 120 dias para começar a pagar, primeira parcela. Ou seja, você começa a pagar só lá no mês de julho e ainda leva um ano e ainda leva de graça um ano de seguro da Ilumisol que cobre o sistema completo. Muito bom, né? Quem entrar em contato pelo WhatsApp da Ilumisol disser que viu também aqui no Tarou Bar Rural poderá beneficiar-se ainda da condição especial do seu sistema de energia solar. Anota de novo aí o Falo Telefone, 45999580603. Perde tempo não, você vai ter economia na sua propriedade rural com a equipe da Ilumisol. Mas atenção, hein? Essa promoção, essa condição diferenciada é só para esse mês de março. E olha que nós já passamos da metade do mês, tá? E olha que nós já passamos da metade do mês de março.